meu velho acabei de sair da oficina, o carro já quebrou boy mecânico ladrão da gota bicho e o cara não tem nenhuma chave, só tem um alicate pra resolver meu irmão eu vou queimar essa bomba, vou ligar pro chave, porque ele disse que se abraçava com todas as bombas e aí chave, beleza? ei boy, eu ouvi um vídeo teu dizendo que tu se abraçava com as bombas eu tenho uma bomba aqui pra tu se abraçar, tu pega vou mandar as fotos agora no whatsapp, se abraça com essa bomba boy fala que eu te escuto boy eu me abraço com essa tua bomba, manda a foto agora no whatsapp papá chama no talento tu tá sofrendo porque tu quer boy pega o teu carro na troca, essa tua bomba eu recebo, vice tem um carro com preço papá financiamento com a primeira pra 120 dias sem entrada na banca gigante, só com o chave, vice eu me abraço com essa tua bomba, é troca, é entra em contato papá, chama no talento, banca gigante, só o chave papá 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 Obrigado.